Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui de volta no SuperSus, galera, exatamente pra mostrar pra vocês que mudou muita coisa e quero saber se por acaso vocês querem que eu poste alguns vídeos de SuperSus, beleza? Tô tentando pensar em alguns conteúdos diferentes, mas talvez eu poste ali uma partida ou outra ali padrão, beleza? Bom, vamos dar uma olhada então, olha só que bacana, aqui quando a gente já vai no casual, já tá bem diferente aqui o lobby, né? Onde a gente escolhe aqui, ó, a gente tem o casual, tá? Onde tem aqui esses modos, temos o arcade, onde eu geralmente escolho pra jogar somente texto e temos a prática também, tá? Então, algumas coisinhas diferentes atualizaram bastante, eu cheguei a jogar pra quem assistiu eu tô até de óculos galera, aqui é pra combinar com a skin aqui, ó, pra combinar com essa skin aqui, ó, tá vendo? Ô meu Deus do céu, ô meu Deus do céu, essa skin aqui, ó, então a gente tá de óculos, beleza? E aqui a gente tá no level 1, né, logicamente, porque eu não tô jogando, mas eu cheguei a jogar pra quem assistiu com a Nana lá no vitaminando, beleza? Vitaminando, e aí vitaminados, é isso mesmo, tá? Então eu vou jogar um casual aqui, vou jogar um arcade somente texto, tá? Tem 70 pessoas, eu tô de carro recheado, eu vou escolher uma entidade, eu vou escolher palhaço galera Eu vou escolher palhaço porque tendem a votar em mim, né? Às vezes, assim, às vezes, não é sempre. O problema é que eu tô gravando agora de manhã também e às vezes não tem muita gente também, apesar que eu ainda tô jogando no modo somente texto Às vezes ele acha direto, às vezes não, então pode ser que tenha um bugzinho aí Eu tava jogando com a Nana, a gente ficou procurando sala e não achava Aí a hora que bater o tempo máximo, assim, que eu acho que é, sei lá, 2 minutos Ele, ah, eu coloquei, ele para de buscar A hora que eu coloquei pra buscar de novo e, bum, achou na hora Então eu acho que tá tendo um bugzinho aí na hora de buscar a partida, beleza? Inclusive, pode ser que eu esteja passando por isso É porque tá com 70 pessoas Ah lá, achou, eu ia cancelar bem na hora É que também tá com 70 pessoas ali, então pode ser que tenha, né, pouca gente mesmo Joga, vamos ver Vamos ver como que vai ser essa partida E galera, deixem nos comentários se vocês querem mais vídeos de Super Suze, beleza? Que daí eu acho que eu posso trazer Ainda mais que começaram a gravar Mais gente tá pedindo agora Então tem grandes chances, tá bom? Ó, William Carr Esse William é brabo Ó, jogador estrela, nível 65 William Carr, galera Vamos ver como que vai ser, será que ele vai reconhecer eu? Porque assim, a galera Tem palhaço Tem palhaço Tem palhaço Eu não fui palhaço? Ah não, tem glutão Engolir e manter outros em sua barriga Os jogadores engolidos serão eliminados quando a reunião for convocada Cara O problema é que tem É tanta coisa que tem nesse jogo Xerife Certeza que é o xerife, cara E eu vou morrer Amigo Vamos reportar, amigo Você vai me matar, mano Vamos reportar Bobão Bobão Mano Que sorte, galera Que sorte Mano, e agora, cara? Xerife morreu Mano, isso aqui é Já é certeza Já Lá, gente Xerife tentou me matar E morreu Eu vou falar Glutão me engoliu E morreu Porque Não Teve Reuni Não Porque Não Não Teve Oh, meu Deus Porque não Teve reunião Pronto Cara, eu nem sabia que ele morria, mano Eu não Eu não sabia que ele morria Eu sou Armador Quando é eliminado Quem O Atacou Reporta o corpo Automaticamente Depois de um segundo Tá, eu posso tentar lembrar, né? Aqui é armador Tem um scan Cara Pode ter dois impostores ainda, né? Eu acho que teve Acho que tem dois impostores ainda Porque, ó O xerife, ele se matou E o glutão, ele se matou Certo? Uma pessoa morreu Então foi um inocente Eu sou tripulante Considerando Que estamos em cinco Sem sentido? Sem sentido? Tá, considerando que eu sou tripulante Cara Tem mais um tripulante Tem mais um tripulante É, tem mais um tripulante Caramba, esse aqui tá difícil agora, hein? Bom, se matarem O armador Vai rolar um auto-reporting Entendeu? E aí pode ser que a gente ganhe Tranquilamente Que daí a gente só elimina Esse cara que ele não foi fazer Ele tá Parece que ele tá me seguindo Vai matar, né? Safado Cara, eu sabia Porque ele ficou esperando, mano O Era o William Carr Mano, o outro Mas se bem que também Era só matar mais um Cabava Tem que ter puxado o botão, né? Ah, mano Esse daqui foi complicado Eu falo Ou eles querem votar em mim Ou querem me matar No caso do xerife Se eu fosse impostor Ou querem me matar Tipo assim, direto Assim, ó No caso do glutão Cara, complicado, mano Vamos mais uma Vamos pra próxima partida Então, galera Vamos ver que a gente vai cair Impostor Eu gastei uma cartinha ali Pra gente ser impostor, galera Eu achei que eu não ia ser Porque geralmente A galera usa, né? O A carta de impostor Tem xerife Tem médio Tem profeta Tem camaleão E tem palhaço Cara, aí Complica um pouco, né? Aí complica um pouco Cara, eu já vou sabotar Opa Já sabotou Legal que apaga a luz Até pra mim, né? Sai de perto Sai de perto Opa Opa Ativava 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 Desativava Onde você encontrou o corpo? Encontrei o corpo do azul Na elétrica I Palabrão, hein? Tem médico Caraca Tem médico Mas você foi ótimo Em ter reportado Vou falar aqui, ó Pode ser Palhaço Pode ser palhaço Aí ele reporta E A galera Vai querer votar Votar nele Pronto Pronto Assim Aí eu já tento Já tento livrar ele, né? Já tento livrar ele Calma aí que Opa Vamos skip, né? Vamos skip Azul é palhaço Como que ele sabe Que o azul é palhaço? Azul não tá, né? Ele morreu, né? Tá A gente só tem que tomar cuidado Tomar muito cuidado Aqui Tem que ir na calma, galera Mas o objetivo É sempre matando a galera Vamos ver se a gente consegue ganhar Tipo assim Matando Sem precisar acusar Eu acho que é um pouco mais seguro Sabe? Vou colocar pra fechar aqui Vou fingir que eu tô fazendo aqui Beleza Fingir que eu tô fazendo aqui também Só que tem dois, né? Aqui já complicou O problema É que tem xerife Aí ele pode querer me matar Corre Calma Tá 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 Eu matei bem no cantinho ali Dá pra ver Tá? Dá pra ver Mas Apaguei a luz Não recortou Beleza Não recortou Só corri dele Pra não parecer que eu tô Seguindo, cara Meu Deus, pato Cuidado, pato Mandeu joinha Mandeu joinha Aconteceu alguma coisa Com o pato E foi impressão minha O rosto tá de olho, mano O rosto tá de olho Matou um Eu não sei em quanto a gente tá Cara Fecha a porta aqui Vamos ver se eu acho Alguém aqui, ó Mano Chegou num ponto Que eu não tô achando a galera Cara Sabota isso aqui Eu de fato Não sei em quantas pessoas A gente tá Não sei mesmo Não quero ter que acusar alguém Mano Muita gente aqui Galera andando tudo junto Vou tentar trancar alguém fora Não Ai, mano Eu travei dentro Olha as tasks Calma Já era Acabou Muito obrigado Galera Galera Eu falei, né A gente tinha que ganhar Era só eu ter matado dois Mas eu fiquei na dúvida Galera Se a gente já ia ganhar ou não Juro pra vocês Que na dúvida Dá contagem Não consegui contar direito Mas galera Espero ter gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E eu espero que você na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço Do Eric Falou Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí